Um avião pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia terminou danificado após um pouso emergencial na área rural do município de Vilhena a cerca de 40 quilômetros da área urbana De acordo com as informações, a aeronave do Grupo de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Rondônia havia decolado na capital Porto Velho e voaria até Formosa, Goiás onde iria fazer uma manutenção na aeronave Entretanto, após a pane apresentada em voo o pouso de emergência precisou ser executado em uma estrada de terra de uma plantação de soja diante da impossibilidade de manter a aeronave no ar até o aeroporto Brigadeiro Camarão Vilhena Conforme as imagens vistas no vídeo acima o avião sofreu danos após colapso do trem de pouso principal esquerdo porém, ainda segundo as informações o piloto e o copiloto saíram ilesos O Grupo de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, sediado em Porto Velho dispõe de uma frota de aeronaves de pronto emprego para o atendimento de todo o território do Estado e de todas as regiões do Brasil